O peeling é o processo de você descamar a pele, você retirar a camada superficial da pele. E tem vários motivos que você pode fazer isso. Você pode fazer por estética ou tratamento dermatológico. Por exemplo, as pessoas falam muito da estética, pra tirar rugas, manchas, porém, a gente tem visto muito tratamentos preventivos pra câncer. Por exemplo, você pode usar um peeling pra queratose seborreica, queratose quitínica, sabe... Então tem vários tipos de peeling? Vários tipos de peeling. Você pode usar pra tratamento dermatológico, tratamentos, e também pode, por exemplo, pra quem tem aquela aspereza no braço, que é a queratose pilar, que é a doença de Grover, tá dando muito, gente, Grover. O que é isso? São umas bolinhas que aparecem no peito, que coçam, e são pelas glândulas sudoríparas. O que que acontece? Elas encharcam, elas ficam cheias, vamos dizer assim, e coçam muito. E nós percebemos que usando alguns tipos de peeling, nós conseguimos acalmar isso, e cauterizar essas glândulas. Então é uma coisa, foi uma descoberta, tem off-label, que deu super certo. Então tem tratamento pra isso, tem alguns casos de essas queratose, as perezas, que as pessoas de idade, principalmente quem é calvo, aquela descamação no couro cabeludo espessa, que não sai. Gente, aquilo lá é pré-cancerígeno. O peeling ajuda muito. Então são tratamentos seriados, e que a gente faz com bons resultados, sem ter que fazer alguma coisa mais invasiva, uma cauterização mais agressiva. Agora, voltando no que mais interessa pra vocês, que é a parte estética. Então se usa muito pra quê? Pra melasma, pra acne, principalmente a acne que você cauteriza, rugas, que o pessoal gosta muito. Então assim, tem uma gama grande. Mas qualquer pessoa pode fazer? Depende, depende. Depende do tipo de pele, da idade, da indicação. Depende de várias coisas. Por quê? Porque tem pessoas que mancham, tem pessoas que têm herpes, então você tem que tratar o herpes, fazer uma prevenção do herpes. As gestantes têm algumas restrições. Se você tem queloides, gente, porque assim, todo procedimento médico, gente, todo procedimento médico, pode correr um risco. Todos têm risco. Tem risco de uma cicatriz, tem risco de uma mancha. Então isso é muito importante, vocês saberem disso. Então tem que ter um acompanhamento e tem que ter indicação precisa e feita por quem é experiente. Você falou em mancha, mancha, mancha o tempo inteiro. Quem tem vitíligo pode fazer? Então, o vitíligo é complicado. Os pines superficiais não agridem tanto. Você vai retirar só aquela camada superficial da pele. Então esse, até ele poderia fazer, viu, Rony? Porém, os mais profundos é complicado, porque o vitíligo, assim como a psorias e outras doenças autoimunes, existe o fenômeno de Kebner. O que é? Quando você agride a pele, aparece a lesão. Então vamos supor, você fez um pining agressivo no vitíligo. Se você lesou aquela pele, deu uma crosta mais forte ou machucou, naquela região que você machucou com o pining pode aparecer uma lesão do vitíligo. Então é o fenômeno de Kebner. Então é muito sério. Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso e evitar. Tem que fazer uma boa anamnese, que a gente chama, sabe, Rony? Tem que fazer uma coisa desse jeito. Agora, pode fazer junto com a limpeza de pele? Que todo mundo fala limpeza de pele, não sei o que, ou não? Pode, pode fazer com a limpeza de pele e é feito, inclusive. Aliás, hoje nós vamos chamar aqui, eu estou com uma ajudante aqui, que é a minha fisioterapeuta querida, a Sueli. Sueli, eu vou dizer uma coisa. Tudo bem? Sueli, às vezes, quando ela pega você assim, ela pega no pezinho, ela vai fazendo assim, você dorme. Ela faz uma limpeza de pele e tudo que ela faz... Mas ela faz uma maçada que dorme. Dorme, é verdade. Aí ela tem umas mãos maravilhosas. A Sueli vai nos ajudar, porque nós estamos aqui com a Alessandra, que ela tem. Nós vamos observar, ela tem uma pele manchada, ela tem o melasma, está vendo, localizado. Tem aqui nas regiões malares e tem aqui também no buço. Então, o que nós vamos ter que fazer agora? A Sueli vai aplicar um peeling generalizado, porque assim, não adianta você fazer só localizado, nós fazemos peelings combinados. Isso pode ser feito. Então, você pode passar um peeling mais suave no rosto todo e, eventualmente, passar localizado naquela mancha para você atuar mais. Por que você vai usar um peeling aqui? Ele vai tirar a mancha? Não. Ele não vai tirar a mancha. Ele pode clarear e ele vai potencializar o seu tratamento. Por exemplo, se você retirou a camada córnea, tudo o que você passar, o clareador, um peeling, um ácido, ele vai penetrar muito mais. Parece mel. Então, esse aí é base de ácido retinóico, esse peeling. Tá. Então, assim, ele é feito, ele vai descamar, ele vai descamar e você vai ter uma uniformidade nessa pele, entendeu? Então, esse é um peeling que vai ficar na pele dela, algumas horas. Ele vai ter uma ação. A gente usa muito para manchas, muito para acne, né? Então, tem uma ação para rugas também. No final, ela trata manchas e você acaba tratando rugas também, vamos dizer assim. Tudo junto, né? Agora, a gente sabe, né, Rony? Nem tudo é um peeling só. É que nem manicure. Não existe fazer uma unha uma vez por ano, né? Você tem que fazer sempre. E o peeling é a mesma coisa. São tratamentos que você tem que fazer, que você tem que repetir, tá? Você tem que ir fazendo seriados, porque você tem que ir acompanhando. Então, você tem que fazer conforme a sua indicação, dois, três pines, a cada dois meses, um mês, depende do que você está precisando, entendeu? Então, é um peeling tranquilo, ele é em dolor, ele não dói. Não arde? Não, esse não arde. Agora, no momento que aplica. Mas vamos supor, quando você retira a pele, ele vai ficar mais sensível, porque ela vai promover uma descamação. Com essa aí a pele. Vai ter uma descamação. Inclusive, a gente tem até umas fotinhos depois que a gente vai mostrar, que é interessante. Então, ela está homogenizando tudo. Ela está fazendo tratamento na pele inteira, porém, onde tem o melasma, ela vai precisar fazer uma coisa mais agressiva. Explica o que é melasma. O melasma são os melanossos, que são as células que dão bronzeado. A gente chama de doentes, vamos supor. Isso era um hiperestímulo, então eles produziram muita melanina. Porque o que mais causa isso, Rony, é a gravidez, uso de pílula anticoncepcional, em contato com o sol. Agora, muitas vezes a gente passa só no melasma e descama até a orelha, Rony. É impressionante. Como assim? Com contiguidade. Você passa só nessa região e acaba aparecendo em tudo. É interessante isso. Como pode? Os vasos levam para... Você passa a mão sem querer, você transpira e acaba descamando até as orelhas. É um absurdo. As pálpebras. É interessante. O poder dele. Ela não vai descamar hoje, não, Rony. Ela vai ficar com esse produto umas seis a oito horas. Às vezes a gente deixa até mais, viu, gente? Como a gente tem que conhecer as pacientes. Isso é importante, você conhecer a pele do paciente. Pode ficar lá no meu camarim, você pode dormir lá, tem um sofá bacana. Dorme lá, manda levar um chazinho, porque seis horas assim? Então, ela vai para casa. Não, mas parece base. O pessoal vai para casa e o pessoal não liga para isso. Ixi, a mulherada não liga. Ela vai para casa, ela lava, sei lá, daqui seis horas, seis, oito horas, ela lava com sabonete neutro. Eu peço para não passar hidratante nos próximos dias, porque você acaba atrapalhando a descamação. Você acaba não vendo a descamação. E daqui uma semana ela retoma o tratamento dela. Por quê? Isso aqui vai potencializar o que ela já faz.